Vem Que nada aconteceu Não Pra que que eu vou viver na solidão Não posso enganar meu coração Eu penso em você o tempo inteiro Vem Quem ama não consegue estar sozinho Eu vivo te buscando em meu caminho Porque já desisti de te esquecer Não Não vou ficar vivendo do passado Saber quem estava certo ou errado Só quero ver você voltar pra mim Quem mais precisa desse amor Sou eu Porque de nós quem mais sofreu Fui eu Por isso mesmo é que eu te digo Não tem sentido Eu sem você Quem sabe o que é melhor pra mim Sou eu Quem sente falta de você Sou eu Eu te quero ao meu lado É o que pede meu coração Vem Vem Muitas pra lembrar Não Viver mentindo não é solução Inútil procurar outra emoção Você é uma paixão mal resolvida Vem, prefiro confessar sem vaidade No fundo estou morrendo de saudade Você não pode nem imaginar Não, não deixe quem te ama esperando Ficaram tantas coisas nos ligando Só quero ver você voltar pra mim Quem mais precisa desse amor sou eu Porque de nós quem mais sofreu fui eu Por isso mesmo é que eu te digo Não tem sentido eu sem você Quem sabe o que é melhor pra mim sou eu Quem sente falta de você sou eu Eu te quero ao meu lado É o que pede meu coração Quem sabe o que é melhor pra mim sou eu Quem sente falta de você sou eu Eu te quero ao meu lado É o que pede meu coração Eu te quero ao meu lado Eu te quero ao meu lado É o que sofreu eu